Oi Ana Paula, boa noite. Oi Mônica, Oi Edna. Edna, você conseguiu acessar seu curso? Oi Carmen, Cris, Olívia, Oi Silvinha, Oi Fábio, Oi Emília, Boa noite turma, vão chegando. Oi Penarte, Cris, Oi Rosa, Oi Rita, Oi Cleide, Saudade Fábio, Oi Patrícia, Oi Pates, Angélica, Maria, depois você me fala Edna, se você conseguiu, se não eu te ajudo. Oi Rita, Oi Jari, Ana, e aí turma, como vocês estão? Oi irmã, que bom Silvinha, como que vocês estão nessa quarta-feira? Por aqui chove há uns cinco dias já, mas é bom que tava, quer dizer, é bom entre aspas, né? Muita gente em situação crítica, precisando sair das suas casas por conta de risco de desabamento. Mas o calor aqui em Salvador tava insuportável, então deu um pouco, diminuiu um pouco o calor, mas a chuva excessiva é muito preocupante. Tá fazendo uma peseira com os azulejos, então, Oi Nelci, Oi Bia, eu não sei direito ainda o que é que eu vou fazer com os meus, olha os meus como é que estão, ó. Hoje a gente vai continuar o dois, né? Então, eu tenho dois, já fiz quatro do um, já fiz quatro do um, o três a gente vai fazer, a gente vai começar o três, sem ser na semana que vem, na próxima. Porque vocês estão lembradas que semana que vem são nove dias de evento ao vivo da oficina Mosaico Crochê, outono e inverno da blusa Mosa Mi. Então, semana que vem não vai ter live na quarta-feira e aí a gente deixa pra semana seguinte e aí a gente começa a fazer o três. Eu já tô desenhando o gráfico do quatro, queria fazer um painel, falei pra vocês, eu queria fazer um painel pra cobrir toda uma parede aqui de casa, mas tenho um pouco de receio de depois precisar tirar e estragar o meu crochê. Tô apegada ao meu crochê. Mas tem muitas ideias, né? Tapete, peseira, bolsa. Digam mais aí o que é que vocês estão fazendo. Oi, Eli. Oi, Regi. Oi, Ana, Denise, Simone, Mara. Digam pra mim aí o que é que vocês estão fazendo. Se tá sem som, sai e entra de novo. Me digam aí o que é que vocês estão fazendo com os azulejos de vocês. Mandem aviõezinhos, convidem... Bia pensou em fazer um painel também. Mandem aviõezinhos, convidem as amigas, os amigos, crocheteiros. Hoje a gente tem live dupla, que nem foi há duas semanas atrás. Obrigada, Silvinha, pelo selo. Eu faço a live com vocês de sete às oito. A gente vai seguir com o Azulejo 2. Quem já fez o Azulejo 2, fica aqui, né? Deixa no silencioso, mas prestigia a mim e as colegas que ainda não terminaram o Azulejo 2. E 20 horas a gente tem convidada de honra, queridíssima Marina, que vai ensinar uma peça pra gente. Que bom, Marisa, que você tá começando a melhorar. É isso, Carmen, que se recuperando... Ah, uma coxa vai ficar linda, viu, Isabel? E tome-lhe Azulejo pra essa coxa de casal ainda por cima. Oi, Rita, Carol. A ideia do painel eu gosto também demais, viu, Jari? Val me perguntou, nos grupos do WhatsApp, sobre o acabamento. Eu vou só reforçar. Eu tenho uma das lives que eu fiz o acabamento e mostrei pra vocês. Vou falar o que é que eu faço. Vou pegar aqui um que não esteja. Aqui tá terminado o Azulejo, tão vendo? Eu não faço nenhum ponto, mas nenhuma carreira em cima, nenhuma carreira embaixo. Circulo toda a peça com pontos baixíssimos. E depois eu faço uma carreira de meio ponto alto. E nessa carreira de meio ponto alto, eu pego somente na laçadinha de cima do ponto baixíssimo. Tão vendo? Fica com o frisozinho pra baixo. Então, é um acabamento simples. Beijo, Marli. Saudades. Oi, Dan. Oi, Bia. Oi, Neiva. Acho que já dei um tempinho pra turma chegar. Sete e nove. Vou esperar só mais um pouquinho. Mandem aviõezinhos. Convidem aí as pessoas crocheteiras desse nosso universo. E já tô aqui com tudo preparado pra gente seguir. A gente foi até a sexta carreira. Então, hoje a gente vai seguir já com a sétima em diante. Vamos até a carreira que der pra fazer nessa primeira hora de live. Depois, convidada de honra. Eu adoro essas convidadas. Tem sido muito legal a troca e aprender coisas novas. Gente, enquanto a turma tá chegando... Boa noite, boa noite, boa noite. As inscrições ainda estão abertas pra oficina. A oficina começa dia 25, que é segunda-feira, às 8 horas, pelo YouTube. Então, se inscrevam. Vou mostrar. A blusa... A Mozami versão manga tá belíssima. Mas essa eu só vou mostrar no evento, lá pro final do evento. Pra que vocês permaneçam curiosas pra ver. Tá lindíssima. A peça que eu vou ensinar na oficina é a blusa Mozami. Essa aqui minha é tamanho G. Lindíssima, viu gente? Adorei. Adorei, adorei, adorei. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva. O link tá na bio do perfil. Eu usei fio Charme da Círculo. Usei três novelos do fio verde Tiffany. Usei... Nem usei um novelo todo do fio ultravioleta, que é esse aqui. E desse aqui, que é o lilás turmalina, se eu não me engano. Eu usei também bem pouquinho, porque ele só tem esse pedaço e esse pedaço. É... Quero ver... É, os cabelos, Marli, cresceram muito rápido, não foi? Gente, a história do cabelo é a seguinte. Lembram que eu estava na fazenda. Em março do ano passado, eu cortei o meu cabelo lá na fazenda sozinha. Cortei assim, ó, curtinho. E ele, tá um ano... Cresceu bastante, não foi? Agora eu vou deixar crescer de novo. É... Vou deixar crescer de novo. Eu tinha cabelo grande antes. Aliás, na minha adolescência e fase de jovem adulta, eu sempre tive cabelo grande. Porque eu fiz balé a vida inteira. E prender o cabelo no coque com o cabelo curto dá mais trabalho. Então, pra evitar o trabalho, eu deixava o cabelo sempre grande. A blusa tá lindíssima, gente. Vale a pena. Se você não gosta de vestuário, se você não quer fazer a blusa, não deixe de participar. Por quê? Você vai aprender a fazer esse gráfico. E esse gráfico da blusa Mozami, ele é versátil, como todos os outros, e eu sempre falo. Você pode fazer uma infinidade de peças, uma infinidade de alternativas, de combinações de cores. Então, se eu fosse você, eu não ficava de fora. Que bom, um monte de gente já garantindo os fios. Se não puder comprar fio, faz com que estiver disponível em casa. Não quero ninguém desesperado pra comprar fio, viu? Muita Silvinha, muita saudade da fazenda, muita saudade dos meus pais. Oi, Lúcia. Oi, Angel. Quanto tempo? Oi, Aline. Pode sim, Silvia. Pode sim. É similar. Ele, inclusive, tem a mesma espessura. Pode sim. Então, já dei o tempo. Chegou quem chegou. Quem não chegou, vai chegando. Nunca é tarde. Vou virar aqui a tela pra gente seguir. Prestem atenção. Deixa eu fazer aquela introdução. Se você tá aqui pela primeira vez nesse perfil e não tá sabendo do que a gente tá falando, essa é uma série onde eu estou fazendo um azulejos portugueses. Inspirado nos azulejos portugueses. Então, eu tô criando padrões e tô fazendo os quadradinhos. A gente já fez o primeiro, que foi esse. O segundo, que é esse, que a gente está fazendo. E já tem o gráfico do terceiro pra quem tá nos grupos do WhatsApp e pra quem me pediu pelo direct. Que é esse aqui. Se você não sabe nada sobre a técnica do mosaico, não saia da live. permaneça na live, escute, escute as minhas explicações. Eu sempre, mesmo pra quem já sabe, eu sempre repito as regras e as premissas dessa técnica. Então, não saia da live. Permaneça. Oi, Lu. Lu Afonso. Um beijo. Fique, permaneça. Porque você vai se familiarizando e depois você volta no meu IGTV pra assistir a série toda. Tem tanto no IGTV salvo, como no YouTube também tá salvo. Então, permaneça. E 20 horas, hoje, a gente tem convidado de honra que vai ensinar uma peça nova pra gente. Quem não tem os gráficos, como é que faz? Já sabe. Não adianta me pedir aqui pelos comentários da live, porque eu não vou me lembrar. Pede pelo direct. Joana, me manda os gráficos do azulejo. Eu mando todos. Tá travando pra todo mundo ou só pra Marisa? Primeira vez que eu tô vendo essa informação. Tão me ouvindo bem? Me vendo bem? Me falem. A gente aumentou o pacote de dados aqui da internet. Então, a gente tá com um download maior, com uma capacidade maior, com um upload também maior. Então, isso mesmo, Andy. Ou ela mesmo. Aí, ó. Pra Neiva tá ótimo. Pra Silvia tá ótimo. Isso só vai ser pelo YouTube, sim. Fio Jota tá legal. Então, pronto. Então, pronto. Tá ótimo pra todo mundo. Vamos seguir com o barco. Se travar um pouquinho, qual é o nosso lema? Foco na solução. Espera, sai do Instagram, volta pro Instagram. Esse é um horário que a gente sabe que a internet é muito requisitada. Não tá ótima pra ninguém, em lugar nenhum. Então, foca na solução. Combinado? Vou tirar, vou tirar os comentários. E o que é que vocês fazem? Se precisarem falar comigo, manda aqui, ó, na caixinha de pergunta. Porque aí eu leio as perguntas. Por quê? Porque os comentários desconcentram vocês, não a mim. Eu prefiro ter os comentários porque eu interajo com vocês com mais facilidade. Mas, eu vou tirar os comentários pra que vocês consigam evoluir aí na aula. Já tem gente fazendo três. Que maravilha! Vamos lá? Minha mesa bagunçadinha. Deixa eu ver, tá todo mundo... Vou tirar aqui agora os comentários pra facilitar. Quem foi chegando aí, boa noite. Quem tá pela primeira vez, me manda um oi pelo direct. Eu tenho o maior prazer em conhecer, em falar. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos seguir. Boa noite, Maria, Miriam. Vou desativar os comentários. Esse aqui é o gráfico do Azulejo 2. E eu disponibilizei o gráfico do Azulejo 3. Quem tá fazendo comigo, passo a passo, deixa a ansiedade de lado, foca e a gente vai carreira a carreira. Eu não vou deixar vocês sozinhas em momento nenhum. A gente, no mosaico, faz como sempre... Tô tentando enquadrar o gráfico aqui. A gente lê sempre duas carreiras. Como assim duas carreiras, Joana? A gente sempre lê a carreira que a gente vai fazer, que no caso agora é a sétima carreira, e a sexta, ou seja, a carreira imediatamente abaixo da que a gente tá lendo. Então, eu vou cobrir aqui e vou deixar somente a sétima e a sexta. Por que que a gente cobre? Pra que o seu cérebro foque somente nessas duas carreiras. E que você não fique confuso, nem confusa com tantos desenhos. No mosaico, a gente sabe que a gente não conduz o fio. A gente vai trabalhando carreira a carreira, com ponto de borda inicial e com ponto de borda final. Nesse caso aqui, a gente tem o mosaico reto. Por isso, a gente tem o início e o final com esses fiozinhos aqui. Na carreira sete, olha lá. Minha sugestão, eu sempre falo, pintem os gráficos nas cores que vocês vão trabalhar. Facilita. Usem esse artifício da régua, também ajuda. Fora isso, é ter calma e praticar. Que o clique do gráfico do mosaico, ele chega pra todo mundo. Pra umas pessoas mais rápido, pra outras pessoas um pouquinho mais devagar. Mas, com certeza, ele chega. Eu vou ler aqui a sétima carreira e depois a gente executa. Na sétima carreira, eu vou fazer... O meu foco vai ser nos quadrados que estão pintados de amarelo. Estão vendo? Aqui é a minha cor 1. Olha a legenda. Toda vez que eu estou trabalhando com a minha cor 1 e eu tenho dois quadrados pintados de amarelo ou da cor que eu decidi que seja, vai ser ponto alto. Tá? Não é sempre que a cor 1 é amarela e a cor 2... Aqui a cor 1 é pintada e a cor 2 é sem pintar. Depende do gráfico e depende da sua definição. Se você aqui quer que o desenho fique na cor mais destacado, eu considerei ele cor 1. Tá vendo? Aqui ó, cor 1, cor 1, cor 1, cor 1, cor 1. Então, é isso. Vamos aos poucos. É porque eu vou me lembrando das dúvidas e vou querendo tirar as dúvidas das pessoas que já estão até um pouco mais avançadas na técnica. Então, o meu foco aqui é na sétima carreira, aonde eu tenho pontos altos, aonde eu tenho os quadrados pintados de amarelo, um em cima do outro, eu marco com ponto alto. Sigo olhando pra sétima carreira. Quando eu encontro um quadrado que está pintado de amarelo e logo abaixo não está pintado de amarelo, isso aqui significa o quê? Volta lá na legenda e ó, ponto baixo. Então, qualquer outra situação que não seja os dois quadrados pintados de amarelo, que é o ponto alto, a gente considera que é ponto baixo e eu não marco, eu só marco ponto alto. Então, eu vou marcando todos os meus pontos altos na carreira 7. Os demais serão pontos baixos. Eu marco os pontos altos, acho que fica mais simples de ler e marco com o símbolo universal que a gente já conhece, que é esse Tzinho cortado. Aqui, agora, eu vou fazer o ponto de borda pra quem tem dúvida. Eu sei que a minha linha é escura, mas relevem e escutem nesse momento que eu tô falando. Para de fazer o crochê pra olhar o ponto de borda pra quem tem dúvida, ó. Aqui no ponto de borda eu pego as duas laçadas, passo por dentro das duas laçadas do ponto, junto o fio pequeno com o fio grande e puxo aqui. Volto no mesmo lugar, deixo o fio pequeno pra cá e agora eu puxo o fio do novelo e faço o ponto baixo. Quem quiser fazer assim, pode, quem quiser criar seu próprio jeito, pode também. E aqui eu vou fazer um baixo e um alto. Depois que eu marco o gráfico, não preciso nem me preocupar mais, eu já vou seguindo o fluxo. Então, um baixo, um alto e dois baixos. Laço, ó, desculpa, não laço não. Aqui, ó, a cabeça do primeiro ponto alto, tentando focar aqui pra vocês verem. A cabeça do primeiro ponto alto tá aqui, eu pego ela somente na laçada de trás. Então, presta atenção, todo ponto baixo no mosaico é na laçada de trás. E todo ponto alto no mosaico é na laçada livre da frente. Eu batizei de ponto, é, ponto alto tem o gêmeo atrás, ou seja, esse ponto alto tem que ter o quê atrás dele? O gêmeo, que é um ponto baixo livre. E esse ponto baixo tem que ter o quê? Sempre uma laçada gêmea. Vamos seguir o nosso barco aqui. Dois baixos. Então, os baixos são sempre... Esse fiozinho às vezes atrapalha. Os baixos são sempre na laçada de trás. E o alto é sempre na laçada da frente. Então, vamos lá de novo, vou mostrar. Se eu fiz dois baixos aqui, eu tenho que ter quantas laçadas livres aqui? Tenho que ter duas laçadas livres. São duas laçadas gêmeas. E aqui atrás desse ponto alto, eu tenho que ter o quê? O ponto baixo gêmeo. Então, agora, um, dois baixos. Um, dois baixos. E quatro altos. Um, dois, três, quatro. E agora, um baixo, um alto, um baixo. Um baixo. Um alto. E um baixo. Eu sei que vocês não estão enxergando bem o azul escuro aqui, mas nessa hora, basta me ouvir. E agora, quatro altos. Laçada livre. Um. Dois. Três. Quatro. Dois baixos. Um. Dois. Um alto. Tá na dúvida, se pega nessa laçada ou nessa, basta contar. Se eu fiz dois baixos, eu tenho que ter uma, duas laçadas livres. E aí, você pega na terceira. Se você pega na laçada errada, você vai acabar diminuindo ou aumentando sua peça. E no final, você tem que seguir com a mesma quantidade de pontos. Eu não comecei a explicação hoje lá do zero, 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 hein? Você precisa voltar nas lives que já aconteceram pra dar uma olhada. Finalizei aqui com um ponto baixo. E agora, o ponto de borda final, eu faço ponto baixo centrado. Por quê? Pra que eu não confunda essa cabeça de ponto como um ponto do gráfico. O ponto de borda, ele é um ponto a mais. Então, se o meu gráfico tem 25 pontos aqui, eu tenho que ter aqui na minha peça 25 pontos livres para serem trabalhados. E aí, eu tenho um de borda inicial e tenho um de borda final. Então, vamos lá. Terminei com um ponto baixo centrado. Duas correntinhas. Quem quiser, pode fazer com uma. Corto. E vamos agora pra próxima carreira. Vou já fazer o ponto de borda e vou ler uma pergunta que tem aqui pra mim. O ponto de borda inicial, eu pego nas duas laçadas, junto o fio pequeno com o fio grande, junto aqui, passo os dois fios pela laçada, solto o fio pequeno, volto no mesmo lugar e puxo para fazer o ponto de borda inicial. É treino, viu, gente? Com treino, isso tudo vai ficando muito mais simples. Lúcia, tá tudo salvo nas lives no IGTV. Disponibilizei os gráficos em todos os grupos do WhatsApp de curso e pelo direct pra quem me pediu. Então, quem não tem o gráfico, me pede pelo direct. Olha o que é que eu faço com minha régua. Ó, gente, tava aqui na sétima carreira, eu subo com minha régua para oitava. E aí, cheguei e subo a minha régua de baixo para a sétima. E agora, a gente vai olhar para os quadrados que não estão pintados. Por quê? Porque eu estou na carreira da cor dois. E vai ser ponto alto toda vez que eu tiver dois quadrados sem pintar. Então, quando eu vejo... O meu foco é na carreira oito, eu uso a carreira sete para compor. Quando eu vejo dois quadrados sem pintar, eu marco. E aqui, olha que situação, um quadrado sem pintar e um pintado. Isso aqui é o quê? Um quadrado sem pintar e um pintado é ponto baixo. Então, eu não faço nada ali e sigo só marcando os meus pontos altos. Vamos executar. Agora, a gente vai laçar a agulha e laçada livre da minha cor dois. Estão vendo? E eu vou fazer um ponto alto, um ponto baixo e um ponto alto. Estou seguindo o gráfico. Quem quiser, pode escrever a sequência também. Já deixa aí escrito. Agora, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dois, quatro, seis, oito. Oito pontos baixos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Lacei a agulha, ó. Ponto alto, ponto baixo, ponto alto. Ponto alto, ponto baixo e ponto alto. Eu já sei que meu gráfico é espelhado. Então, o que eu fiz daqui, o que eu fiz daqui até aqui, eu agora vou repetir isso aqui de forma decrescente. Então, eu já sei que eu vou fazer aqui agora oito pontos baixos. Eu vou aumentando um pouco a velocidade da execução para que a gente ganhe tempo e consiga fazer mais carreiras. Mas se lembrem que vocês podem assistir essas lives salvas, tanto no meu IGTV quanto no YouTube. E podem me chamar e me perguntar e tirar dúvida pelo direct a qualquer momento. Então, um ponto alto, um baixo e um alto. E agora, um ponto baixo centrado. Estamos assim e vamos fazer a subida aqui da régua para a nona carreira e vou ajeitar aqui. Vamos ler a pergunta. Flor de outono, laços, me manda um direct que depois eu te passo os gráficos e te oriento como você vai para a primeira aula. Seja bem-vinda. Nona carreira, a gente volta a trabalhar com a cor 1 e é essa a interpretação durante todas as carreiras. Qual é o foco aqui nos amarelos? E vai ser sempre ponto alto quando a gente vê o quê? Dois amarelos um em cima do outro. Então, já vou marcando os meus amarelos pontos altos. Todas as outras situações são pontos baixos. Eu nem preciso marcar. Quer dizer, se você quiser, você marca. Fica a seu critério. Seu crochê, suas regras. Como já dizia a minha amiga, Livinha Pessoa. Ponto de borda inicial. Duas laçadas do ponto. Puxo a laçada por dentro. Junto o fio pequeno com o fio grande. Passo aqui na laçada. Solto o fio pequeno. Volto no mesmo lugar e puxo. E aqui, agora, já vou me preparar. Um baixo, um alto, um baixo. Atenção pra vocês não pularem a cabeça desse ponto, hein, gente? Às vezes, a gente pula ele por falta de atenção. Um baixo. Um alto. E um baixo. E agora, um, dois, três, quatro altos. Um. Dois. Três. Quatro. Um baixo e dois altos. Um. Dois. E agora, um, dois baixos e um alto. Um. Dois. No início, é muito comum a gente ter que toda hora ficar virando pra garantir que a gente tem a quantidade certa de gêmeos. Faz parte. Um alto. E agora, eu vou seguir espelhando. Então, se antes desse alto eu fiz dois baixos, depois desse alto eu também vou fazer dois baixos. Um. Dois. Agora, dois altos. Tô na dúvida se é nessa laçada ou se é nessa. O que é que eu faço? Esse ponto baixo tem uma laçada gêmea aqui. Esse ponto baixo tem essa laçada gêmea aqui. Então, qual é a laçada que eu vou pegar pro ponto alto? Essa que tá do lado. Então... Um. Dois. Um baixo e quatro altos. E agora, um baixo, um alto e um baixo. Um baixo. Um alto e um baixo. Mandem mesmo, gente, aviõezinhos. Me mostrem que vocês estão aí. Digam se tá tudo bem. Se tá ok áudio. Se tá ok internet. Eu tiro os comentários pra que a coisa fique melhor pra vocês. Mas pra mim não é bom sem comentários, não. Já vou fazer o ponto de borda inicial. Trocando a cor. Vocês podem fazer com quantas cores quiserem. O que é que é importante é você ver que cor vai ser a sua cor principal. E aí, você mantém a sua cor principal. Por exemplo, eu decidi que eu quero que a minha cor 1 seja sempre branca. E depois, nas outras carreiras da cor 2, eu posso botar quantas cores eu quiser. Aí, ele vai ter sempre o desenho aqui branco e a cor 2 mudando de cor. Mas, minha sugestão, se você tá iniciando no mosaico, prefira trabalhar somente com duas cores. Até você pegar um pouquinho mais de prática. Subi minha régua pra carreira 10. Subi minha régua pra mostrar somente a 10 e a 9. E atenção. A leitura é sempre da que você vai fazer para baixo. Se você ler da 9 para cima, vai dar errado. Quer dizer... Vou eu corrigir. Errado não, mas vai dar diferente do meu. Então, você vai dar 10 e compõe o ponto com a 9. E aqui na 10, que cor é que eu vou voltar a trabalhar? Com a minha cor 2. Então, qual é o meu foco pra marcar os pontos altos? Sempre quando eu tiver dois quadrados sem pintar. Então, ó. Dois quadrados sem pintar. Eu já sei que é ponto alto. Obrigada aí, turma, pelos corações. Me sinto... Abraçada com esses corações. Já vou começar. Já laço aqui, ó. Veio na laçada livre da minha cor 2. E ponto alto. E agora, ponto baixo. Deixa eu falar. Sempre que eu tenho oportunidade, eu já vou arrematando esses fiozinhos aqui. Quem quiser, pode também. Se não, deixa pra arrematar depois com agulha de tapeceiro. Nessa peça, o acabamento que eu estou fazendo é um acabamento simples. Eu só fiz criar uma borda. E mostro em uma das lives, se eu não me engano, é na primeira ou na segunda. Aí, é preciso voltar e assistir pra que você tire qualquer dúvida, né? Mas, eu posso ajudar explicando. Agora, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um ponto alto. Três baixos. Tem uma turma aí que já tá com os três prontos. E cada combinação mais linda que a outra. Um alto. E vou espelhar. Agora, já sei que são sete baixos. Opa, escapuliu aqui. Acontece com vocês também? Tem vezes que uma laçada escapole três, quatro vezes. Meu Deus do céu. Parece que a mão fica boba. Não sei, não. Dois, quatro, seis, sete. E agora, um alto, um baixo, um alto. Eu sei que eu posso estar indo rápido pra quem está hoje chegando pela primeira vez. Mas, você pode assistir toda a sequência desde o início pra entender melhor. Eu preciso realmente seguir com um pouco mais de rapidez pra que a gente consiga evoluir aqui na execução. Estamos assim. Deixa eu ler aqui três perguntas. Beijo, Gazé. Boa noite, Maria Fátima. Vai ficar pra depois da blusa Mozami, Regina. Eu não terminei o gráfico do Azulejo 4. Então, vai ficar. Tô numa sobrecarga agora. Porque, antes, os dias que antecedem o evento, é de muito trabalho. E são nove dias muito intensos do evento. Eu não consigo dar conta de continuar a série nessa semana. Mas, aí, na semana seguinte, a gente segue o barco. Guarda um pouquinho o projeto na semana que vem, pra depois a gente continuar. Eu sei que pra quem é mais ansioso, que comece e quer logo terminar, fica mais difícil. Mas, é também um exercício, né? Ó, já vou subir minha régua pra carreira 11 e minha régua pra carreira 10. E agora, eu volto a olhar pra cor amarela do meu gráfico. E vou marcar os pontos altos sempre que eu vejo dois quadrados amarelos um em cima do outro. Quem já entendeu, acha chato ficar me ouvindo falar e repetir. Mas, eu sei que tem gente que ainda precisa dessa repetição. Aqui, ó, o primeiro ponto é um baixo, eu pego na laçada de trás. E agora, é um alto. E agora, são dois baixos. E agora, são três altos. Tenham certeza que, se eu conseguir terminar o gráfico 4, se eu conseguir gravar um tutorial do gráfico do Azulejo 4, eu compartilho, eu coloco aqui no Instagram. Então, para isso, deixem ativadas as notificações pra que vocês não percam nada. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Cinco baixos. E um alto. Cinco baixos. E agora, três altos. Olha, um, dois, três, quatro. Viram o que aconteceu? Eu achei que eu tinha contado cinco. Quando eu vi que meu ponto alto ia ficar aqui, achei estranho. Porque desse lado, o meu ponto alto não ficou bem em cima daqui. Então, já me sinalizou aqui, ó, que eu errei na contagem. Isso com o tempo e com a prática, vocês vão ganhando esse golpe de vista, essa facilidade de visualizar. Tudo é uma questão de prática, de calma, paciência. Eu já tenho uma caminhada nessa técnica e muitas peças também produzidas. Dois baixos, um alto. E vou finalizar com um baixo e o meu ponto de borda. Quem já fez, aproveita aí, vai tomar um cafezinho, vai ajeitar as crianças, que daqui a pouco a gente tem convidada de honra e aí volta pra poder prestigiar. Deixa eu ver, temos três perguntas. Que bom, Mar. Isso mesmo, Mar. Marli tá dizendo que é bom ouvir minhas repetições. Eu sei que ela acaba adentrando, né? Tudo bem, Gazé. Quem não pôde fazer... Boa noite, Maria de Fátima. Quem não pôde fazer, gente, eu falo sempre, coloca no bloquinho dos desejos, coloca onde é que tá, quem é que tá ensinando, porque dessa forma você não fica ansioso, não fica ansiosa. Você sabe que quando você quiser fazer e que você puder, tá tudo anotado lá no seu bloquinho dos desejos. Que fio a pessoa usou? Que agulha a pessoa usou? Vamos seguir. O que é que eu faço aqui? Subo minha régua pra carreira 12 e subo minha régua aqui pra carreira 11. E mais uma vez, a gente vai agora olhar focada nos quadrados que não estão pintados. Por que, Joana? Porque a carreira 12 é a carreira da cor 2. E aí, eu vou marcar. Eu decidi que a minha cor 2 é a sem pintar. E eu decidi que a minha cor 1 é a pintada. Você pode decidir o contrário. Você só precisa adaptar a sua legenda pra que seu desenho fique igual ao meu. se você quiser. Então, aqui eu vou marcar os pontos altos somente nos quadrados que não estão pintados um em cima do outro. e vou começar a fazer. Já temos mais duas perguntinhas. Isso mesmo, Marisa. Olha, a nossa convidada já tá ali de olho, linda. Super, super, super crocheteira, artesã. Vamos lá. Lacei, vou fazer um ponto alto. Laçada livre da mesma cor que eu tô trabalhando que é a cor 2 e um ponto alto. Dois pontos baixos. Esse fiozinho, às vezes, cria vida própria. E aqui, um ponto alto. Gente, se você vai observando e se seu gráfico fecha com a quantidade certinha de pontos, a chance de você errar é menor. Porque, por exemplo, se você chega aqui nessa carreira e você acha que na sua carreira você tá dizendo que tem que fazer um ponto alto aqui em cima, você já viu que alguma coisa você fez errada. Então, volta no gráfico. Por quê? Em cima de ponto alto da minha cor 1 eu não posso fazer ponto alto da minha cor 2. Por quê, gente? Eu não tenho laçada livre nenhum aqui pra trabalhar meu ponto alto. Então, isso é também uma característica que vai lhe ajudando a adiantar e acelerar o seu trabalho. Então, fiz esse ponto alto alto agora 1, 2, 3 baixos. Ó, já observaram? Sempre quando eu tenho pontos altos a carreira seguinte é a mesma quantidade em pontos baixos. Então, isso com o tempo você vai tirando de letra. 1 alto, 1 baixo e 1 alto. E agora 1, 2, 3, 4, 5 baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E agora minha linha escura me pega, né? Sou culpada mesmo, gente. Podem me culpar. Aqui minha laçada livre. Eu não quis fazer com outra cor já que eu tinha começado o projeto com essa cor. Porque depois eu não ia dar conta de fazer os do projeto mesmo, né? Então, peço desculpa mais uma vez pela cor escura. Sei que não favorece aqui no vídeo, mas peço a compreensão de vocês. três baixos, um alto. Aqui vocês viram que eu só fiz reproduzir o que já tava feito até a metade. Então, nessa hora nosso trabalho ganha uma velocidadezinha. E finalizo com um alto e um ponto de borda centrado no final. Eu faço duas, quem quiser pode fazer uma correntinha só, viu, gente? É força do hábito, é mania aqui. Estamos assim. Aí, o que a gente vai fazer agora? Deixa eu ver aqui que já tem mais duas perguntinhas. Obrigada, Gazé, pelo carinho. Esses azulejos que você fez para nós são lindos. Sei que exige muito de você. E tive que refazer o gráfico algumas vezes pra ficar com o resultado que eu queria. Mas é isso mesmo, faz parte do trabalho. eu tô feliz que vocês estão gostando da série, isso é o que importa. Aqui, ó, a décima terceira carreira, pra onde a gente vai olhar? Pros quadrados amarelos. E vai ser sempre ponto alto quando a gente tiver dois quadrados amarelos um em cima do outro. Então, vamos pro ponto de borda. Ponto de borda. vou olhar o relógio que eu tô meio que perdida aqui da hora. E aí, turma, como é que vocês estão? Enxurrada de corações. Quero ver um monte de coraçãozinho aí, porque eu me sinto na companhia de vocês quando eu vejo os corações. Ponto de borda. E aqui, ó, quando, presta atenção, uma dica, quando eu vou começar a carreira que é toda de ponto baixo, eu aproveito mesmo pra arrematar esse fio. Eu detesto o final depois com muito fio pra arrematar. Mas, mesmo assim, sou apaixonada pela técnica, viciada em fazer peça em mosaico. Um, dois, minhas joaninhas aí muitas são, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Deixa eu contar de novo. Dois, quatro, seis, oito, dez. Isso mesmo, dez. A gente tem uma legião aí de joaninhas veteranas no mosaico já. Que também são, como eu, viciadas em fazer peça em mosaico. Dois, quatro, seis, oito, dez. E agora, eu vou fazer cinco altos. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora, dez baixos. Um, dois. Lembrem, viu, gente? Quem já estiver fazendo os azulejos e que for já emendar um no outro, aí, independente do projeto que vocês estejam querendo fazer, lembrem que é preciso blocar antes de emendar. Por quê? Porque no mosaico a gente trabalha com carreiras de pontos altos e de pontos baixos. E esses pontos, eles possuem tensões de pontos diferentes. Então, pra que sua peça fique bem esticadinha e facilite o seu trabalho na hora da união, você vai colocar essa peça pronta, ó, você vai alfinetar essa peça num lugar acolchoado, deixando as laterais, as quinas, desculpa, as quinas bem retinhas e as laterais também. E você vai borrifar a água e deixar ela secar na sombra. Quando você tira, ela tá uma peça mais acomodada. Pode ser com ferro a vapor, pode ser como você preferir. Vanessa tá perguntando o que é que eu tô fazendo. Eu tô fazendo uma série. Oi, Zezé! Obrigada, Zé, pelo horário. Vanessa, aqui é uma série de azulejo português em mosaico. Esse é o segundo azulejo e esse aqui foi o primeiro azulejo. Todos esses gráficos e já tem o terceiro que eu ainda não comecei a ensinar. Mas esse é o terceiro. Todos esses gráficos você me manda uma mensagem pelo direct que eu disponibilizo pra você. E todas as lives estão salvas no meu IGTV e no meu canal do YouTube. Vamos seguir agora pra décima quarta carreira. Temos aí quinze minutinhos. Na décima quarta carreira eu volto a trabalhar com a minha cor 2 e o meu foco são os quadrados que não estão pintados. Se você não sabe nada ainda Vanessa do mosaico crochê tem muito conteúdo no meu canal e no meu Instagram ensinando peças em mosaico desde o início pra todo gosto. Turma, não me esqueci do gráfico da calopsita não, hein? Eu também tenho uma calopsita que é o Lolo mas é difícil desenhar uma calopsita no gráfico de mosaico. Mas eu ainda não desisti. A gente já fez a Jack Sparrow já fez a Love's Dog ainda vou fazer o Lolo mas a gente tem tempo. Fiz o ponto de borda e agora um ponto alto dois baixos lacei e pensei que você não tivesse conseguido chegar Zezé e dois baixos. eu sei que duas horas de live fica complicado pra muita gente né turma eu sei disso mas era o que eu podia pra não atrasar muito o conteúdo de vocês tá? Ó um alto dois baixos um alto e a partir daqui atenção turma a partir daqui eu tô nessa carreira aqui ó esse gráfico vai espelhar Joana mas quando eu olho para o desenho eu não vejo o mesmo desenho que está embaixo em cima pode pode acontecer isso e está certo o gráfico tá? é porque vocês precisam com a prática entender e vocês vão entendendo com a prática que daqui até a metade a gente tá subindo e formando o ponto alto da metade pra cima a gente continua subindo e precisa formar o ponto alto só que a gente forma o ponto alto com a carreira que tá imediatamente abaixo então esse gráfico mesmo sem o desenho está idêntico dessa metade de baixo para a metade de cima dá certo já foi testado validado por mim e por muitas alunas então vamos seguir nosso fluxo aqui Joana mas e quando o gráfico tá totalmente espelhado o que é que você me diz aí você tem que ver a quantidade de carreiras que aquele gráfico tem só um minutinho que eu tô prendendo o cabelo porque quando às vezes são carreiras pares e o espelhamento dá o desenho fica realmente idêntico mas isso cada caso é um caso cada gráfico é um gráfico o importante é você seguir aprendendo sempre dois altos já fiz um alto dois baixos um alto agora três baixos já tem mais uma perguntinha tá chovendo e faz calor nunca vi disso agora tá um calor horrível um baixo um alto cinco baixos já tá quase na hora da gente chamar a convidada então aproveitem vão beber água vão no banheiro respira faz um alongamento que a gente vai emendar com a nossa convidada que vai ensinar uma peça que eu amei já tô espelhando aqui três baixos se você tá pela primeira vez aqui tá com qualquer dúvida me manda uma mensagem pelo direct me pede o gráfico pelo direct me manda um oi pelo direct faz um sinal de fumaça pelo direct que eu te ajudo não fique com a dúvida e o ponto de borda chegamos aqui na deixa eu ver a hora faltam só cinco minutos chegamos aqui ó na carreira 14 aí o que que eu vou fazer me comprometo com vocês de gravar um tutorial da 15 em diante pra gente fechar o azulejo 2 quem tá fazendo junto comigo lógico né gente quem já fez maravilha eu me comprometo nessa correria que eu tô mas me comprometo com vocês de fazer o tutorial das carreiras que faltam para que na semana depois do evento da oficina a gente comece com o nosso gráfico 3 e aí eu já vou mostrar o gráfico 4 o desenho do 4 lá na semana que eu for começar o gráfico 3 é um projeto que a gente tem que ter calma tem que ter paciência não adianta ansiedade meu cabelo preso com agulha vamos ver deixa eu dar uma lida agora aqui nos comentários deixa eu interagir um pouquinho sinto falta dos comentários deixa eu ver tenho 3 perguntas ansiosa para saber o que é a peça da nossa convidada acho que Vanessa me entendeu Zezé já me atualizou da hora e aí turma tá todo mundo vai Zezé dando boa noite tá todo mundo bem oi Jai a boca tá vazando Jai Basílio Handmade feliz mudou o nome do perfil boa noite Jai Labo Labo Lacheria da Bita que legal que bom que você quer fazer tem toda a série aqui no Instagram no YouTube e eu posso te ajudar me manda um direct que eu te mando os gráficos oi Rô oi Betinha Meire que bom gente que bom que bom Regi chegou em casa mas você já fez se eu não me engano o 3 não foi? o 2 hoje com o upgrade ficou mega estável o Instagram dançou adorei Zezé que bom que bom que com o upgrade ficou mega estável deixa eu ver Ró minha core de Nikit Thali um beijo Thali Elisa minha queridona Jari sou apegada a todas eu sou uma libriana apegada viu gente tudo ok só sol como tá sua filha sol já foram no banheiro já beberam água já pegaram um cafezinho posso chamar a nossa convidada de hoje olá Rosemarie buenas noches posso convidar gente já posso seguir com a nossa programação dupla de hoje é eu sei Regi que você já fez mas só de você estar aqui já me aquece o coração vou convidar vamos ver se eu acerto eu sempre fico com medo nessa hora de convidar eu não tenho pedidos então vou tentar convidar ela aqui oi 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 boa noite tudo bom tá me ouvindo bem tô te ouvindo bem te vendo bem seja bem-vinda a esse meu espacinho aqui aqui a gente a gente faz o que ama e a gente distribui isso amor carinho é apoio e você é é é uma parte integrante dessa grande rede da qual eu graças a Deus tenho tido oportunidade de construir então tô muito feliz com o seu convite com o meu convite tendo sido aceito por você é admiro o seu trabalho admiro a sua produção no Instagram eu tento sempre acompanhar todas vocês né na medida do possível e comentar e compartilhar não dou conta mas eu eu sempre busco estar atenta quero que você se apresente um pouquinho pra todo mundo te conhecer e eu também te conhecer um pouco mais então tá boa noite gente eu sou a Marina da Nona Crochê tem bastante gente que entrou aqui que eu vi que eu conheço que me segue mas o pessoal nem sempre vê a gente né eu posto a peça mas não conhecem a gente então pra mim é uma honra ter recebido esse convite uma delícia porque no fim a gente faz tanta coisa e não dá pra acompanhar tudo né todos os trabalhos todas as oficinas mas também tô sempre de olho aqui ali amo o Mosaico né o Mosaico é um eu consegui né aprender entender e seguir em frente nele não dá pra fazer tudo que eu quero mas adoro haja bloquinho dos desejos hein meu Deus do céu e bom pra quem não me conhece eu comecei a crochetar no início da pandemia então vai agora em abril dois anos que eu aprendi a crochetar eu nunca tinha pegou numa agulha e um crochê lindíssimo ah obrigada nossa eu fico feliz na vida de ouvir isso de quem tem o conhecimento né então é é muito gratificante isso mas o crochê me pegou de um jeito me trouxe muitas coisas que eu não fazia ideia é sua renda principal hoje Mar então na verdade assim o meu marido tem o trabalho dele e eu tenho o crochê como complemento mas assim eu uso pras minhas coisas pra reinvestir em fios né porque não adianta a gente precisa tá sempre investindo em fio em curso eu ainda tô aprendendo muita coisa sempre 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 eu também continuo sempre aprendendo sempre e é uma delícia né eu eu me jogo um monte de coisa eu do crochê crochê nuque nuque mozaco e crochê então assim o que vai despertando e eu tenho oportunidade eu vou aprendendo eu não consigo parar de aprender ó eu tô fazendo uma manga de uma blusa em nuque ai que linda porque eu fiz um pé de uma meia eu fiz um pé de uma meia aí quando eu terminei o primeiro pé eu fiz não mas agora eu quero tentar uma manga aí tá só um pé feito e eu fui pra manga aí eu tô com um amigurumi que é uma coelhinha já passou a páscoa e minha coelhinha ainda está assim aí eu tenho eu tenho os azulejos eu tenho os projetos da semana né do evento que começa semana que vem olha aqui tricô esse eu não consegui ainda esse não vai por isso que eu tô no nuque não tem jeito mas eu me aventurei eu comecei trabalhando com fio de malha e depois você vai aprendendo e vai querendo ir pra outros fios outras técnicas hoje eu faço assim as minhas roupas né nuque eu vou fazendo decoração pra casa o nicho da lona é decoração né se serve de apoio de incentivo você tá indo num caminho muito lindo porque o seu trabalho é muito lindo parabéns obrigada 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 mesmo é muito gostoso de ouvir isso porque acho que nessa pandemia a grande parte das pessoas ficou meio perdida que lugar que eu tô e agora o que que eu faço e o crochê as artes manuais vieram e me ajudaram muito até me soltar tá falando com você aqui ao vivo vou dar aula hoje quem é essa Marina quem é essa mulher é muito bacana porque a gente foi se reinventando né com a pandemia como você falou essa rede de apoio é muito legal a internet pra isso é muito bacana porque eu tô aqui em Santa Catarina sabe a gente consegue acessar muita gente é muito gostoso isso e o crochê une mesmo não só o crochê o crochê o nukem as manualidades as manualidades as manualidades e é engraçado como as pessoas vão se identificando com o nosso trabalho sem conhecer a gente né porque quando a gente faz esses trabalhos manuais a gente coloca muita energia muito do que é nosso então eu acho que nesse mundo das crocheteiras nuqueadoras não tem nem física quântica pra explicar porque é uma coisa de outro mundo de onde surgem amizades e tanto carinho tanta coisa boa eu sou apaixonada né e tô me aventurando agora na tarde do ensinar pra mim ainda é novo mas vamos que vamos com certeza com certeza isso é muito legal e hoje a gente tá aqui louco pra ver eu já vi a peça mas sei que uma turma aí não viu tá todo mundo querendo ver qual é a peça então vamos lá é o cestinho de juta ó que lindo cestinho retangular dá pra ver ele é só um pouquinho a mão aqui ele tem a base retangular ó que de trás dá pra ver melhor a base dele é retangular e a gente vai subindo ele em espiral e vai ficando arredondadinho tá vendo na mão ele não fica muito bonito porque ele é bem maleável mas eu escolhi fazer esse cestinho porque ele é super sucesso é fácil pra caramba de fazer e é gostoso porque esse aqui é pequenininho mas se você fizer um grandão pra colocar pães uma cesta de pães um revisteiro você tem mil possibilidades então assim e presente pra dar de presente e pra exato você põe um cestinho desse um sabonete né um kit de produtos naturais eu escolhi as toalhinhas de papel toalha num lavabo exatamente muito dependendo do tamanho do material você consegue fazer ó esse aqui é o pequenininho dá pra ver eu fiz os marcadores então assim eu adoro e eu acho bacana porque quando a gente fala muito de peças estruturadas eu acho que leva a gente pra uma perfeição que é difícil de atingir não é todo mundo que consegue fazer o cesto estruturado não é todo mundo que tem força nas mãos porque o crochê não é só do mundo das crocheteiras profissionais né tem muita gente que tem como hobby então assim esse cestinho é bacana porque ele sai totalmente da perfeição da coisa ó ele ele é maleável ele eu fiz em juta justamente também pra trazer essa rusticidade sair um pouco dos fios tão caros né usa bem pouquinha juta então eu quis trazer pra vocês esse porque eu acho que tem tudo a ver com um presente adorei quer dizer eu eu adorei e eu tenho certeza que essa turma maravilhosa aí de joaninhas crocheteiras também acharam muito legal eu acho super útil eu acho que a gente tem que pensar dessa forma mesmo é ter essa coisa dessa perfeição que ela às vezes aprisiona a gente e que a gente precisa estar repensando ela a todo momento o trabalho artesanal e um trabalho bem feito artesanal ele precisa ser bem acabado mas muitas vezes essa exigência e essa rigidez da busca pela perfeição ela não tem nada a ver com o crochê ela está na nossa mente e ela aprisiona a gente porque a gente está sempre buscando alguma coisa a gente está sempre naquela coisa de buscar 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 quando na verdade a sociedade que impõe aquela coisa desse formato perfeito e cada um vai fazendo a sua releitura e se libertar dessa perfeição é uma evolução e o crochê é isso é autoconhecimento é evolução emocional evolução profissional é ampliação dessa dessa rede que a gente tem dessa força porque a gente quando vai fazendo e que a gente vai se tornando cada vez mais consciente da nossa capacidade a gente vai ficando mais forte também porque eu sei que eu sou capaz eu sei que eu sou capaz né de transformar de construir de reformar de remodelar então eu eu acho que o crochê como um todo ele vai muito 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 além do que só essas peças ele vai que nem a física quântica explica exato não eu também acho isso é super bacana fazer um cesto reto é gostoso quando a gente consegue fazer mas não é sempre assim não dá tudo certo de primeira o instagram é muito bacana mas também bloqueia muito as pessoas porque assim quando você tira aquela foto daquele cestão perfeito eu falo isso por mim porque eu arrumo o meu cestão né pra tirar a foto mas você tira as pessoas olham e falam meu Deus eu não consigo fazer né deve ser um absurdo e quando na verdade às vezes eu desmanchei três vezes daquele cestão porque eu não consegui encontrar atenção ideal pra aquele fio ou aquele fio não deu certo eu tive que entrar em contato com a cliente e abortar a missão falar vamos trocar não é fácil não é porque tá ali tá lindo que é tudo perfeito ela não e ela consegue eu não consigo desiste não é assim e muita prática né a gente tem que estudar praticar pra entender o que tá fazendo ali porque senão não adianta você pode ver o curso que for a aula que for que não não fica pronto assim não fica então é estudar curtir curtir os erros e os acertos vibrar com os acertos mas entender que quando você erra você olha o erro e na próxima você vai lá e conserta perfeito isso mesmo isso mesmo me diga uma coisa você vai trabalhar com que agulha aí pra ver se a turma pode se preparar quem não tá preparada quem não tem o fio que ela sugeriu faz uma mostrinha ou só anota lembra que a live vai ficar salva eu não mostro a peça de propósito eu deixo que seja também uma surpresa porque a gente nesse mundo digital a gente tá sempre querendo tudo pra ontem e aí eu às vezes faço a coisa proporcional mesmo pra dar uma freada pra gente poder lidar com esse com esse sentimento de que ai eu tenho que ter eu tenho que controlar eu tenho que saber eu tenho que dizer calma que tudo no tempo certo vai acontecer eu furei teu plano não sabia furei teu plano hoje mas eu também não te disse eu também não te disse você não tinha como adivinhar então tá bom tá combinada bom eu escolhi trabalhar com a juta hoje é cojuta não é fácil é mais complicadinho mas é o respirar e entender o fio então eu na verdade eu fiz assim eu trouxe a ecojuta aqui eu escolhi dá pra ver? dá pra ver aquela que tem uns vermelhinhos né? isso ela é cor de rosa aqui eu escolhi esse aqui porque vai ficar mais fácil de enxergar os pontos mas aí eu trouxe a juta normal aqui incolor pra eu começar a base com vocês porque daí eu vou fazer uma miniatura desse cestinho pra todo mundo conseguir acompanhar a ideia né? então eu vou fazer vou mostrar pra vocês como que eu faço a base assim ó pra ficar bem retinha né? nos pontos baixos aí eu faço algumas carreiras com vocês nesse fio aqui depois a gente já vem nessa base pra não ficar muito longo o vídeo pode ser? se vocês quiserem eu faço não tá ótimo tá ótimo eu vou só dizer o seguinte vou tirar os comentários quem quiser manda na caixinha de pergunta porque o pedaço que fica Mari fica menor e os comentários atrapalham a visualização sua amiga e queridona beijo a minha amigona essa é a amigona do crochê a gente não se conhece ao vivo mas a gente tá sempre em contato é uma delícia você perguntou da agulha né? deixa eu te falar eu tô usando uma agulha quatro e meio pra essa juta tem que ver o que cada um consegue né? trabalhar na juta pra não machucar muitos dedos e como ela é um fio mais difícil de trabalhar um pouco mais duro de repente até deixar os pontos maiores por isso que é legal esse cestinho dá pra você deixar ele mais estruturado trabalhando com uma agulha menor e dá pra deixar ele mais soltinho com uma agulha maior quem não tem a juta fio de malha fio de malha fino o grosso não vai ficar muito bom porque ele é muito muito fechadinho né? assim não tem o amigurumi max você acha que serve? eu acho que dá pra fazer sim ele vai ficar mais molinho mas dá dá pra fazer e é muito fácil esse cestinho não tem erro então assim quem quiser fazer com qualquer fio agora pra entender depois assiste de novo faz eu vou fazer um pequenininho aqui mas vocês vão ver que é ele é bem fácil mesmo eu quero tirar logo um print de nós duas se não depois eu esqueço tá bom tomara que eu não desligue da outra vez eu quase desliguei o telefone ah então vocês me perdoem se eu fizer coisa errada pronto pronto pode seguir tirei segue o barco já tô aqui preparada com o fio e uma agulha tá Zói vou mudar a câmera aqui vamos ver como que fica deixa eu afeitar aqui tô enxergando bem tá tô vamos lá deixa eu ver será que você que eu não tô conseguindo ver direito na minha mão deixa eu só ver na outra câmera aqui peraí aí você bota a mão um pouquinho mais como se fosse pra sua esquerda onde tem um marcador ali de ponto você bota a mão mais pra essa direção aí tá bom aqui? não mais perto do marcador mais pra perto do marcador aí que fica bem no centro tá Zói aqui você vai me dando um toque use o marcador como referência e sua mão ficando próxima do marcador aí você vai estar com a mão sempre no centro bem pra gente enxergar tá Zói então essa pecinha aqui ó que eu vou fazer com vocês ela ficou com nove por nove tá eu vou fazer um quadradinho com esse aqui nesse aqui eu vou mostrar pra vocês somente a subida pra ficar a borda retinha a juta a gente precisa fazer a correntinha não dá pra fazer daquele modo tradicional tem que apertar ela bem apertadinho porque senão esse nó fica muito grande na hora de contornar ele vai fazer um volume na peça então deixa bem apertadinho o nó e aqui eu vou fazer a mão aqui aí perfeito então tá eu vou fazer aqui ó dez correntinhas só pra gente subir a peça fazendo a lateral tá deixa eu ver aqui ó um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez vou subir mais uma pra virar porque agora eu vou fazer os pontos baixos no nozinho aqui de trás da peça que é aquela terceira laçadinha que a gente chama isso aqui aqui atrás porque daí ela vai ficando bem retinha e na hora de fazer você é canhota é Mari eu não ah tá aparecendo porque tá espelhada e pra mim tá aparecendo como se você fosse canhota ah meu Deus do céu e agora mas tudo bem não tem problema não não tem problema não dá pra entender perfeitamente aí o que você tá fazendo então seguimos ó então eu vou fazendo aqui nesses nozinhos ó percebe que fica tem alguns pontos que a gente tem que que colocar a juta ela dá um efeito muito bacana mas ela não é um fio que desliza na agulha é ela tem as fibras que não são muito enroladas então às vezes a gente tem que desmanchar um pontinho e voltar mas faz parte do processo também né ó aqui eu já fiz os dez pontos e a gente tem que sempre ajeitando com as mãos a juta pra ela ir formando a linha certinha aí eu vou subir uma correntinha viro a peça eu não vou fazer o ponto nessa primeira nesse primeiro pontinho aqui ó eu vou fazer no segundo pegando duas laçadinhas e vou seguir fazendo até o outro lado o que eu gosto muito de fazer pra não me perder é contar os pontos pra quando chegar lá na lateral não comer nenhum ponto então é um um costume que eu tenho eu falo que já é é a mentalização né eu não falo ninguém ouve mas eu tô ali contando quem não né quem não conta o ponto ó e quem não se perde porque eu conto e me perco e eu também quando é peça grande então ó aqui tá viradinho ó só ajeitar colocar aqui no ponto vamos fazer o último aqui e vou fazer ó a gente ajeita aqui né já tá ficando retinho faço mais uma correntinha virei não no primeiro no segundo ponto e aqui eu já conto a correntinha eu já conto como um né então ó um dois três quatro quatro esse ficou grande vamos voltar quatro cinco esses estão viradinhos ó viro pra mim sete oito nove aqui e o décimo pra ele ficar bem retinho levanta o bocadinho a mão aí tá enxergando aqui ó eu vou introduzir a agulha embaixo desse desse esse cabinho aqui tá vendo e desse aqui ó então ó eu vou passar embaixo desses dois que vai formar um pontinho ó coloco embaixo desse primeiro desse segundo e fecho aqui olha como vai ficando bem retinha a base então se a gente for contando os pontos e colocar no lugar certo não tem erro e isso não serve só pro cestinho de juta né serve pra qualquer outro cesto de fio de malha então ó primeira segunda e a gente segue fazendo até atingir o tamanho então pedindo pra você subir um pouquinho a mão ela não é canhota ela é destra mas é porque tá aparecendo pra gente como se ela fosse canhota não tem problema nenhum porque na verdade muitas vezes as canhotas acabam sobrando né porque não é a grande maioria então a gente tá vendo como se ela fosse canhota mas ela é destra ela só tá fazendo o fundo porque o juta cru o juta natural ficou quase da cor do fundo mas já já ela vai passar pro rosa ela explicou o que estava fazendo com esse só pra gente ver o fundo pra gente ver como fica reto na lateral pra ela dar a dica dela ela já vai passar pra o outro com a cor rosa então é só ter um pouquinho de calma ó vou fazer aqui o último ponto passando embaixo dessas duas perninhas aqui ok e subo a laçadinha e a gente segue fazendo assim sempre ajeitando bem a peça pra ela ir tomando a forma e você no cestinho maior você fez quantas carreirinhas deixa eu ver se aqui tem uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez carreiras só que ele fica é isso que eu falo a gente pode fazer como quiser né então eu fiz ele maior na largura e fui subindo essa peça esse aqui por exemplo eu subi menorzinho e um quadradinho se eu quisesse um retângulo podia ter subido mais essa peça aqui né então é o o que você quiser no formato quanto por quanto você define o que eu não faço o que eu não faço com a juta é medir por elasticidade porque a juta não tem essa elasticidade né então o que você coloca como medida ela diminui um pouquinho só ou aumenta um pouquinho só não tem a elasticidade do fio de malha mas aí a medida que você quiser se quiser dez por quinze né faz os dez centímetros de largura sobe até quinze aqui não não tem não tem muita regra por isso que eu gostei desse cestinho porque não é o tamanho que você quiser quer fazer um cestão de juta faz um cestão de juta na medida que que convier então aí eu tô com essa pecinha pronta aqui né com a base eu vou desmanchar o último ponto pra gente fazer junto aqui então cheguei no tamanho que eu quero da base a partir de agora a gente vai começar a fazer as laterais nós vamos subir em espiral as laterais mas na primeira carreira eu vou mostrar pra vocês a gente fecha com ponto baixíssimo só na primeira então ó cheguei na na medida que eu quero definir pego lá as duas laçadinhas e vou fazer o ponto baixo agora eu vou subir uma laçada e vou voltar porque agora já é a minha lateral então do mesmo jeito que a gente tava fazendo lá na outra peça vou rodeando aqui de pontos baixos até chegar lá do outro lado pegando nas duas laçadas do ponto nas duas laçadas do ponto vou até voltar aqui ó fiz a correntinha virei fiz o primeiro ponto aqui aqui eu já ponho o marcador tá esqueci a gente faz no piloto automático né pôs o marcador e agora a gente vai fazendo ponto sobre ponto pegando as duas laçadinhas e vamos rodeando essa pecinha e já vocês vão ver que já vai começar a subir a a bordinha dela ó tá dando pra ver bem a minha mão eu tô vendo bem sempre só se se lembre sempre de botar ela um pouquinho mais pra cima mas aí onde tá tá ótimo então tá vou fazer da mesma forma aquele último ponto aqui só que agora eu não subo nenhuma correntinha eu vou começar a virar essa peça então como que eu sei onde eu tenho que pôr pontos baixos cada carreira dessa daqui cabe um ponto então essa eu já pus o primeiro vou na segunda aqui vou passar debaixo dessas duas perninhas aqui só ó peguei ali então você tem que ter a quantidade de pontos baixos nessa lateral igual a quantidade de carreiras que você igual a quantidade de carreiras porque daí ele vai subindo retinho né então coloquei a primeira aqui a segunda eu coloco embaixo desse buraquinho aqui vendo que tem uma perninha subindo aqui é aqui embaixo que eu que eu coloco a agulha embaixo dessa perninha que sobe na diagonal ó aqui eu sigo colocando os pontos ó aqui na perninha na diagonal pra você ir vendo é só ir olhando aqui as carreirinhas se você pular alguma ele vai abrir um buraco na peça ou vai ficar tortinho não que seja um problema mas não vai ficar não vai dar o número de pontos certos né ó aqui ponho na última e já vou virar ponto sobre ponto também aqui na cabeça do ponto que é da outra do outro lado na cabecinha do ponto a gente dá esse daqui esse lado é um pouquinho mais mais firme porque é onde a gente começou né as correntinhas ficam um pouco mais fechadinhas mas ó é por isso que ela trabalhou na terceira largolinha lá no início pra que ficasse essa cabeça de ponto aí pra ela trabalhar não é? Exato porque dá pra fazer na perninha normal mas ele fica mais bonito assim né o acabamento dele fica bacana e quando a gente começa a subir a peça como ela não tem nenhuma estrutura embaixo ó ele dá um acabamento igual dos dois lados Perfeito eu gosto de subir assim porque eu acho que fica mais bonitinho e fica mais firme também né a base ó daí tô chegando aqui no no finalzinho gente a juta é assim mesmo tá caso vocês queiram trabalhar com ela não tenham trabalhado ainda ela ela é bem bem sequinha aqui cheguei no nozinho eu já vou esconder abaixa um pouquinho a mão abaixa um pouquinho a mão aí aqui então ó aqui aqui a gente vai escondendo o fio igual você também não gosta de ter muito fio pra esconder no final a diferença dessa aí foi onde tinha o marcador não o marcador tá aqui ó tá bom tá bom pensei que já tinha chegado nele tá certo não a gente vai aqui a gente vai fazer a lateral que nem é do outro lado ó subindo um ponto por carreira então aqui a gente vê diferente do outro lado né mas se você virar a peça você vai ver exatamente o mesmo desenho que a gente viu do outro lado então quem ainda não sabe onde colocar os pontos baixos ó o buraquinho embaixo do do nozinho da diagonal as duas perninhas vai virando e olhando a peça que ó você consegue entender certinho aonde você tá colocando esses pontos ó tá vendo as duas perninhas que a gente viu lá do outro lado elas estão aqui então vai vai olhando conhecendo o seu próprio crochê conhecendo exatamente ó onde que a gente colocou lá embaixo da perninha da diagonal ela tá aqui ó então é só ir colocando e sem medo de ser feliz né gente porque se errar graças a Deus é só desmanchar né essa é a beleza uma pergunta aqui é biscaia m é eu não entreguei hoje o modelo do azulejo 4 não se você precisar o modelo do azulejo 3 você me manda o direct o modelo do azulejo 4 eu vou esperar depois do evento da oficina para liberar pode seguir ma vamos lá ó já vou esconder a última partezinha ali da juta chegando aqui no último ponto eu já vou tirar o marcador e vou fechar com um baixíssimo tá nesse baixíssimo subo uma correntinha já vou para o próximo ponto e faço um ponto baixo aqui eu já vou colocar o meu marcadorzinho de novo como eu tinha dito essa é a única carreira que a gente vai fechar com ponto baixíssimo agora todas as outras vão ser em espiral então por isso que é importante o marcador porque senão a gente se perde é difícil de ver no olho né o ponto em espiral aí vamos seguindo agora aqui as laterais todas nas duas laçadas do ponto sempre nas duas laçadas esse é um cestinho bem basicão mesmo bem tradicional o que destaca muito nele eu acho que é justamente essa essa rusticidade e lembra muito uma uma cestaria né uma cestaria antiga ela ele tem traz todo esse esse charme acho que que tá de volta né as pessoas tão tão resgatando algumas coisas assim nessa simplicidade né isso ó então eu vou parar um pouquinho deixa eu só fazer esses esses aqui ó tá vendo que já tá formando aqui o cestinho sim só de subir aqui sem fazer nenhum aumento nem nada ó ele vai vai subindo aqui perfeito então vamos lá seguindo quantas carreiras de de subida também é você quem determina se quiser fazer um cestinho baixinho né ou pra pra colocar um porta guardanapo né alguma coisa não muito alta também é só fazer duas três carreiras se quiser fazer um cesto mais alto aí você vai vendo o o pra que que ele vai ser usado né ó ele vai começando a a emborcar mas a gente aqui a gente olha pra onde tá o ponto então ele tá emborcando no avesso então só vir aqui e arrumar ele ó quando a gente enxerga o pontinho pra fora é o que tem que ficar pra fora é o direitinho dele no avesso também ele fica uma graça mas a gente a gente que tem o olho da crocheteira sabe que não tá no lugar certo né ó vê logo que tá no avesso é não tem jeito mas ele dobra tanto pra dentro quanto pra fora ó tô chegando aqui de novo no no meu primeiro ponto é ó vai estar mais durinho só tiro o marcador faço o primeiro ponto e já coloco o marcador de novo ó ele já tá ficando mais baixinho eu vou fazer mais baixinho que esse aqui né eu vou fazer mais uma carreira com vocês assim depois a gente já pode finalizar porque é a teoria é a mesma né a gente vai seguir subindo em espiral até o tamanho que quiser e daí eu vou mostrar pra vocês a finalização no ponto baixíssimo mas aqui por sem espiral eu tenho uma jogadinha diferente pra fazer o primeiro e o último ponto mas a gente vai ó só é muito tranquilo de fazer é gostoso de fazer esse sexto você não tem que pensar muito é só no início mesmo na base o contar direitinho os pontos né pra pra base ficar retinha e depois é só sentar na frente da televisão e se divertir ó que eu peguei uma uma emendinha da juta mas não tem problema a gente esconde o meu tá ficando eu tô fazendo ó o meu tá um mini tá vendo ai que gracinha então é o meu mini aqui também ó mini mini tem uma coisa também ó o meu mini ele ele é bem pequenininho né ele tem quatro carreirinhas só quanto menor o cestinho mais abaulado ele fica porque não dá tempo de formar muita quina né da base ele fica mais arredondadinho quanto maior você fizer mais com esse formato quadrado ou retangular ele vai aparecer então daí vale também a questão de testar né fazer uma amostrinha ver como que aquele seu fio vai vai se portar né tem a gente precisa também tirar um tempo a gente precisa não só sentar e fazer a peça né acho que a gente tem que ter um planejamento saber o fio que você está usando qual agulha tensão de ponto isso faz parte também né as pessoas falam ah você trabalha com um fio de malha residual dá muito trabalho depende do que é trabalho né faz parte de todo o processo então pra mim não é um trabalho é uma etapa de todo processo de produção então a gente como é pra mim pintar o gráfico no papel quadriculado todos eu só faço pintando então e faz parte do processo né a gente não consegue começar do zero assim senta vai faz de qualquer jeito o fio de malha eu trabalho com ele antes de qualquer coisa e faz parte ó tô chegando aqui no final só que aqui tá o meu primeiro ponto né eu vou fazer agora já o ponto baixíssimo dá pra gente finalizar a peça ela ficou bem bonitinha já aqui já dá pra ver bem então ó eu não vou fazer o ponto baixíssimo nesse primeiro ponto eu vou fazer no segundo porque como ele é em espiral se eu faço no primeiro eu vou mostrar aqui se eu fizer aqui ele fica ponto baixíssimo na juta aqui é um pouquinho mais difícil gente ó tá vendo vai soltando tudo peraí vamos lá volta aqui ó ele fica essa queda aqui né então a gente não vai fechar nesse primeiro a gente vai fechar aqui no segundo que daí ele fica bem certinho e põe o marcadorzinho nele porque agora é mais difícil ainda de ver e a gente vai rodear a peça aqui toda no baixíssimo tentar não apertar muito né pra não afunilar que já é uma peça bem bem maleável né se a gente apertar ele vai fechar bastante e a juta por ser também bem sequinha e dura ela não não ajuda muito no processo do jeito que ela fica ela fica não a gente vai arrumando com a mão mas ela tem um limite no fio de malha a gente já consegue né trabalhar melhor em outros fios também mas a juta não não dá essa trégua pra gente não já tá quase lá e não tem problema também ela vai amassando mas não tem não tem medo depois a gente arruma ela sem medo o meu tá um mini cesto ficou lindo tá de casa de boneca você sabe que eu vou fazendo essas peças para testar no fim fica tudo aqui em cima da minha escrivaninha e vai virando porta agulha porta linha vai virando porta tudo porque eu não tenho coragem de me desfazer dessas miniaturas ó chegando aqui no marcador cheguei no penúltimo ponto aqui não vou fazer ele que a gente vai fazer o fechamento invisível aqui pronto deixa eu cortar meu fio então não faz no primeiro faz um segundo para começar e no último você não faz não faz chego aqui ó vou puxar todo meu fio para fora agora ó antes de fechar ó dar uma ajeitadinha nele ficou bem quadradinho vou pegar a agulha de tapeceiro e vou fazer o meu fechamento invisível então não fiz o último ponto mas vou passar aqui embaixo desse dessas duas perninhas ó do próximo ponto jogo lá para trás ó passando aqui por trás e vou passar aqui ó tá vendo nesse ponto aqui ó no que a gente fez o último baixíssimo jogando lá para trás também dou uma ajeitadinha e ó tá vendo ele não fica aquele dente e faz ó fica bem bem certinho para arrematar eu costumo virar a peça porque fica mais fácil com a juta e só vou escondendo a juta pelo meio dos pontos baixos eu gosto de esconder nas laterais e não puxar para a base esse aqui porque como é um cesto que fica com a base bem aparente e a juta a gente vai dar um nozinho quando a gente faz na base a base a gente na lateral a gente não enxerga o tempo inteiro né a lateral então pode escondendo quanto você quiser eu já vou finalizar aqui para mostrar para vocês eu cortei o fio se você reparar a juta tem várias tem vários cabinhos né eu separo o cabinho independente da quantidade tá isso não tem problema aqui passo um um cabinho um bloquinho de cabinho para o outro lado aqui de um fiozinho e vou dar o nozinho o primeiro nó eu não dou muito forte para não deformar a peça e o segundo na juta você pode dar um nó bem firme e já cortar bem rente ali ó a gente dá uma escondidinha ali por dentro eu não uso nem cola aqui ó virou a pecinha e tal o seu cestinho o mini cestinho então já tem a coleção aqui de de mini cestinhos lindos 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 super útil super assim rápido de você fazer uma lembrança super especial a gente fala lembrança porque isso o mercado criou é presente lembrancinha é presente não existe no trabalho manual aquela coisa de é uma lembrancinha é presente porque é feito manualmente um a um que vai com a nossa é nosso né que vai com a nossa energia que vai com a nossa dedicação que vai com o nosso tempo então é um presente que é útil pra quem recebe porque também tem isso o presente tem que ser útil de alguma forma se ele é só pra decoração também ele é útil ele tem o fim dele é decorar mas os textos em si eu acho que eles são além de lindos pra decorar eles são úteis porque quem não precisa guardar né é uma miudezinha imagina você você tem um punhado de brinquinhos pequenos muito mais charmoso ficar em cima né de um cestinho pequeno do que eu falo é porta chaves né a gente chega em casa e joga as coisas em cima da mesa então bota no cestinho né vai servir um café da manhã gostoso coloca um pão né com um guardanapo de pano por cima e a gente vai nas lojas e vê né tão caro às vezes um um cesto assim você fala lá eu compro né é caro mas eu compro aí o povo vem pede orçamento pergunta quanto custa e às vezes você dá o valor e fala assim ah mas é trabalho manual né isso mesmo é manual e a gente eu pensei que vai ficar um pó eu não uso adoçante meu café sem açúcar mas você fazer um cafezinho convidar né as amigas aqui ficou adoçante aí faz uma maiorzinha pro pão ou pro biscoito ou pros sequilhos fica lindo fica lindo e assim faz fazer ele maior dá pra virar porta revista ou porta toalha no lavabo é super bacana e eu não eu tô sem a balança aqui agora mas eu não não usei nada do meu rolo né pra fazer um cestinho desse então ele é super leve um rolo desse faz um cesto bom faz não precisa gastar alvores né cruel quando a pessoa pede um descontinho hein descontinho descontinho é bom né e bom também é quando pergunta se no atacado é mais barato atacado tem diferença eu vou cobrar mais né porque eu vou ficar no banheiro sem dormir sem desconto sem desconto é ser tesão e trabalhar com isso não é mole mas é gratificante né é uma delícia e fiquei muito feliz de poder ensinar ó acabou pelo meu vou botar aqui na minha mesa com os marcadores de ponto então ó deixa eu mostrar o que eu falei ó tá vendo quando ele é pequenininho ele não dá tempo de fazer as bordas marcadinhas ó a diferença esse aqui ele tá ali ele não não forma as bordas mas gente vão brincar vão brincar de fazer cisto de sabe tentar texturas diferentes esse aqui eu já fiz mistura de o rio não é eu já fiz com juda fio de malha vai vai embora o amigurumi max deve ficar bem bacana também ele não vai criar uma estrutura talvez eu nunca fiz mas fica legal então o negócio é botar a cabeça pra funcionar entender o que você tá fazendo e ir embora fazer do seu jeito né achar o seu caminho acha não tem certo não tem errado ah não gostei desse ponto assim vou fazer outro faz outro a gente tá aqui pra pra passar o que conhece e fazer introduzir na cabeça das pessoas eu acho que a liberdade do criar é necessário a gente segue receita mas tem hora que a gente precisa sair disso entender o que tá fazendo isso pra tudo na vida né a gente segue algumas coisas até certo ponto depois a gente pega o que é nosso com o conhecimento do outro e transforma e transforma que é o que eu falo com as meninas faz a sua releitura né traz aí coloca a sua cara coloca a sua a sua essência a sua história de vida né ali quando a gente tá tecendo cada qual com sua dor e com seu cada qual com seu calo apertando no dedinho não é é é transformador também porque essa coisa que a gente desmancha faz refaz e você vê é conceitos muito simples conceitos conceitos muito simples eu tô fazendo já o ponto baixíssimo eu fui uma aluna desplicente não coloquei o marcador mas da próxima vez professora eu vou colocar o marcador tá vendo o marcador ele é importante porque eu já me peguei fazendo cesto em espiral assim que hora que eu vi eu já tava nas alturas eu não sabia mais nem onde tava ele acha que vai conseguir identificar e não consegue identificar vai fazendo e passei aí você tem que olhar não põe o marcador que tá mais tranquilo não tem marcador bota um fiozinho alguma coisa mas sério fica a dica porque depois vai achar o ponto fica a dica fica a dica é que nem quando faz amigurumi é quem já tem mais experiência consegue né fazer ali sem contar mas é melhor botar do que depois ter um trabalho não é e às vezes a gente acaba se distraindo assistindo alguma coisa na televisão era que você vê já foi e não ópa olha que lindo sem dentinho ó ó viu sinal de que eu consegui ensinar né então tá ótimo nota mil aí já pensei tem umas amigas que tem um tem um grupo de amigas e aí eu vou fazer uma família que é o pequenininho o médio e o grande pra dar de presente viu é super bacana eu acho que com um rolo você consegue fazer dependendo do do tamanho do pequenininho no médio do grande você consegue fazer o conjuntinho com um rolo desse de juta então é bacana é acessível acho que é acessível amei amei é uma delícia encontrar você uma delícia trocar essa experiência conhecer né seu sotaque seu jeitinho é dividir esse espaço com você adorei seja você é sempre bem-vinda e vamos vamos crochetar vou fazer vários agora faz o que com tanto de coisa que eu tenho pra fazer agora que é só fazer sexto vai fazer sextinho eu também você sabe que sobrou esse aqui eu vou ter que fazer o maiorzão Jô eu quero te agradecer muito de coração por essa oportunidade eu nunca tinha ensinado ao vivo já bati papo ao vivo mas ensinado nunca então assim tô de primeira aqui tô muito muito feliz foi excelente a sua estreia foi excelente ai que bom e não podia ser num lugar melhor né que delícia amei também bater papo aqui deixa eu voltar os comentários que a turma deixei todo mundo sem voz meu Deus esqueci dos comentários a turma deixa eu ver tem duas perguntas deixa eu ver se a pergunta é pra mim ou pra você é ela querem seguir você é nona crochê Marli nona crochê com dois N's deixa eu ver se eu consigo mandar aqui ó não tudo certo tivemos um pouquinho de dificuldade de visualizar no início porque o juta natural é da cor da sua mesa depois tivemos um pouquinho de dificuldade porque a internet o seu o seu pedacinho ficou pixelado pelo menos pra mim mas eu tiro de letra isso porque a gente tem que focar na solução se a gente foca no problema e na dificuldade a gente potencializa ela e perde de aprender né amei amei o sexto a turma todo mundo quer fazer foi ótima aula obrigada obrigada né gente muito óbvio ela tem um trabalho lindo ela ela tem ela tira fotos ótimas serve de inspiração pra quem também tá começando como ela que tem dois anos somente então é possível sim né começar não tem tempo certo de começar ou já tô velha já tá isso começou a aprender o crochê há dois anos somente e já tá aí se jogando nesse universo então é isso mesmo é serve de inspiração pra muitas ah eu eu agradeço isso é é muito bacana poder compartilhar porque acho que tem lugar pra todo mundo todo mundo dá pra ser crocheteira amiga de crocheteira né a gente não precisa ter guerra de quem faz isso quem faz aquilo tem tem espaço pra todo mundo e eu fui aprender crochê com 35 anos então dá dá pra qualquer idade pra qualquer cabeça basta a gente querer aprender e curtir o processo porque é curtição também dá pra fazer dá pra sofrer e dá pra curtir né é como tudo na vida né tem os dias que são só de alegria tem os dias que são de mais ou menos tem os dias que são de de baixo astral mas a gente aprende com cada situação com cada momento eu falo a gente chuta o fio de malha xinga levanta respira e volta tem dia que não dá mas a gente dá um jeito peraí aqui gente uma dica ai ele tá dando uma dica era isso que eu ia falar também onde tem meu nome aqui em cima quando vocês clicam em live dupla tem o nome de quem é minha convidada ela tá dando a dica pra quem quer seguir você teve gente aí que já fez o cestinho ro que é entrelaçando ateliê que é uma outra é uma crocheteira também que tá se aventurando na criação dos mosaicos lindamente eu também já fiz o meu e quero agora fazer vários pra poder presentear adorei é gostoso não é de fazer porque a gente gosta de ver a peça na mão assim eu usei esse ó Silvinha eu usei o jute ah bacana esse eu não usei ainda o meu é da Euro Roma acho que é Euro Roma eu já tirei o rótulo dele mas é o Eco Juta que eu usei o meu é o jute ele tem uma espessura ele tem uma tecla de 767 mas ele não é duro de trabalhar não é a primeira vez que eu tô trabalhando com ele ele é molinho ele fica molinho é mas aí quando você arruma como você falou ele tá estruturado tá vendo ele fica ele fica certinho quanto maior ele vai ficando mais maleável ele fica assim ele tá durinho mas conforme você segura ele mexe um pouquinho mas ele não não é que ele fica desbeiçado ele só não tem aquela você fala também desbeiçado ah eu falo tanta coisa eu falo demais mais desbeiçado eu falo daí tá desbeiçado tem sexto que fica desbeiçado o que é uma coisa desbeiçada pense aí o que é uma coisa desbeiçada não importa mas eu falo muito também tem coisa que é que nem você tava falando na outra live que é do tempo da bala soft né eu sou do tempo da bala soft do desbeiçado Soraya perguntou se vai ficar salva live vai sim Soraya são duas horas de live na primeira hora eu ensinei mais algumas carreiras do modelo 2 do azulejo e depois oito horas entrou Mari eu vou tentar também colocar lá no YouTube então é isso turma eu ainda tenho uma noite longa de gravação é muito 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 obrigada toda vez que eu falo isso eu me lembro da minha turma aqui em casa eles me imitando eles são engraçadíssimos eu tenho o hábito de morder a língua e quando eu tô muito concentrada eu tenho o hábito de crochetar com a cabeça sempre virada pra esse lado e mordendo a língua meu país me imitando é uma coisa assim cômica eu digo assim tá bom eles me imitam todos eles me imitam muito bem até o trejeito e aí eles dizem que eu falo muito isso que eu tô muito 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 feliz mas eu tô muito 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 feliz eu também desejo todo sucesso na sua caminhada e no que eu puder ajudar e puder contribuir eu vou estar sempre aqui é quando eu não apareço muito não é má vontade não é estrelismo não é nada eu não dou conta não dou conta mesmo e o que é que acontece falei na live que eu tive semana passada eu tento seguir muitas pessoas e o Instagram dissegue muitas pessoas que eu sigo então às vezes a pessoa diz ah mas ela não tá me seguindo não tá prestigiando me manda um oi que eu vou ter o maior prazer em prestigiar eu acho que sim essa rede é necessária é e ela faz toda a diferença faz faz eu jamais imaginaria ter essa oportunidade de estar aqui hoje falando olha duas horas de live ainda tem 56 pessoas eu sei que é cansativo né pra quem tá aí mas ficou aqui juntinho então eu também tô muito 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 feliz e assim tô nossa maravilhada que delícia muito gostoso mesmo muito obrigada muito obrigada a turma essa turma de joaninhas elas são nota mil elas encaram comigo qualquer qualquer aventura qualquer aventura elas tem hoje eu completei 66 mil seguidores e e falei né na postagem que elas né elas que eu quis dizer vocês que estão do outro lado que fazem todo o meu trabalho valer a pena e e é uma trajetória que só faz me transformar não é uma trajetória de pouco trabalho eu admito e sempre falo isso mas sim é uma trajetória muito gratificante e elas vocês e você que já esteve como aluna em vários momentos vocês fazem esse trabalho valer a pena então é por vocês para vocês tenham uma ótima noite de quarta-feira segunda-feira começa o evento mesmo quem não vai fazer a blusa entre para prestigiar entre para ver o gráfico entre para é mais um gráfico para o hall de gráficos em mosaico e é uma delícia são nove dias de um evento super intenso transformador então eu espero todos vocês lá dia 25 20 horas e Mari um beijo carinhoso beijo tá no meu coração tá no hall das pessoas queridas uma boa noite para vocês boa noite gente obrigada vamos fazer cestinho cestinho tchau 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 tchau